Música Te conheci como simples operária Que lutava numa vida de amargura Que contratei pra ser minha secretária Te transformei na mais linda criatura Nossa vida era igual um paraíso Porém teus olhos me feriam ao coração Passei a noite a sonhar com teu sorriso Fiquei perdido no domínio da paixão Tu perdeste a timidez e a ingenuidade Ganhaste nome no conceito social Sempre meu sonho foi te dar felicidade E tu pagaste tudo bem com tanto mal Tu conheceste nesta mesma sociedade Alguém que quis dar tua vida mais feliz Transformaste os teus atos em maldade E esquecendo todo bem que eu te fiz Se algum dia estiver eu novamente Precisando de abrigo ou de trabalho Darei-te o cargo preocupaste antigamente Só em meus braços não terás mais agasalho Serei sempre para ti o mesmo amigo Porque roubei e não se olha quem faz Porém não quero reviver o amor antigo Seria apenas teu colega e nada mais Não quero reviver o amor antigo Obrigado.